Há três anos, tarefas como ler e escrever as próprias poesias eram quase impossíveis para a Erika. Mas as dificuldades no dia a dia iam além. A minha visão era quase zero, né? Eu não tinha praticamente mais visão no olho esquerdo que foi transplantado. Eu tropeçava na rua, esbarrava nas coisas, quebrava as coisas, me machucava com as coisas. Não tinha muita qualidade de vida, né? A pedagoga foi diagnosticada com ceratocone, uma doença que altera o formato da córnea e que quase tirou a visão do olho esquerdo dela. Mas depois da cirurgia de transplante de córnea, muita coisa mudou. Hoje eu consigo ver, me dar reflexo, né? Eu consigo me situar andando, me localizo melhor. E para mim tudo isso significa qualidade de vida, né? O Brasil tem hoje um dos maiores sistemas de transplantes do mundo. Só entre janeiro e julho deste ano, o Ministério da Saúde registrou cerca de 12 mil procedimentos no país. E mais de 80% deles são realizados com recursos públicos. O SUS também oferece assistência integral ao paciente transplantado. E nesse Dia Nacional da Doação de Órgãos, a ideia é chamar a atenção sobre o tema e estimular a população a conversar com os familiares sobre a intenção de doar órgãos. Hoje não há mais necessidade de ter a carteira de identidade identificada como doador de órgãos. Basta a família desejar a doação. Nós também estamos enfocando o profissional de saúde para que ele também... Nós temos as comissões dentro de cada hospital para que conversem, né? Que se dialoguem para construirmos mais números de doadores no país. O governo tem tomado medidas para garantir que mais órgãos cheguem aos pacientes. Em junho, o presidente Michel Temer determinou que a Força Aérea Brasileira reservasse aviões para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano em todo o território nacional. De lá para cá, foram 61 órgãos transportados. Para a pedagoga Érica, um ato de compaixão que pode fazer toda a diferença. Eu fui beneficiada pelo ato de generosidade de alguém que eu nem conheço. Mas mesmo assim eu agradeço. Eu deixo minha gratidão, minha gratidão a essa pessoa que eu não conheço. Essa família, né?